Galera, beleza com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem diferente, tá ligado? Eu estarei imitando vários personagens que eu consegui imitar, tá ligado? Alguns são cantores, alguns são de desenhos e a maioria é desenho, tá ligado? E então, vou começar pelo primeiro personagem, tá ligado? É o Lucas Lucco. Ele é um cantor, tá ligado? E eu assisti várias vezes o vídeo do Whindersson Nunes imitando ele. E eu fui praticando devagarzinho, só que eu não sei se eu vou imitar certo, tá ligado? Pode ser que a voz dele não seja completamente igual, mas vocês vão reparar pelo tique, tá ligado? Ele, ele tem um tique. Ele sempre tem aquela mania de botar um R no meio, tá ligado? É bem assim. Oi, tô muito feliz! Bem princesa, eu sou o Lucas Lucco. É, não sei se eu imitei certo, tá ligado? Eu tô muito feliz! É bem assim, tá ligado? Eu forço um pouco mais a voz, tá ligado? Você que não sabe imitar ele, você vai aprender agora. É. Vem princesa! Eu sou o Lucas Lucco! Isso, beleza. Segundo personagem agora. Eu que gosto muito de videogame, eu gosto de imitar, eu sempre tenho... Eu pratiquei muitos, tá ligado? Na minha infância, pratiquei muito essa voz. É o Resident Evil. É o 4. Só que eu imito só aquele cara da loja, que vende armas, sabe? Aquele que sabe, sabe, você deve saber quem é, tá ligado? Eu vou começar imitando ele agora. Novo nas caixas! Ah, thank you. Não há nada! Novo nas caixas! Mais ou menos isso que eu consegui imitar, mano. Eu forço muito a voz, mano, tá ligado? E outro também. Eu consegui imitar o Pateta, tá ligado? Eu vou imitar é mais ou menos assim. Oi, Max! É mais ou menos isso, cara. Não, outro. Não sei se vocês conhecem, muita gente confunde. Eu consegui imitar Lilo e Stitch. Não é Stuart Little. Todo mundo confunde com Stuart Little. O Stuart Little é um rato. E o Lilo e Stitch é um ET azul. E eu vou tentar, é mais ou menos assim. Tudo bem com vocês? Se inscreva-se no meu canal aí, galera! Vai com vocês! É bem assim, tá ligado? Mas você vai entender, você vai conhecer a voz, tá ligado? E outro também, eu consigo imitar, mano. É, eu consigo imitar. Eu também sou muito gosto, gosto muito de jogar videogame, mano. Eu sempre gostava de jogar Street Fighter e Tekken Go Fighter. O Tekken Go Fighter, principalmente, eu consegui só imitar só o Yori Yagami. Ele tem uma voz mais firme, tá ligado? Mais rouca. Você tem que prender a voz dele, tá ligado? É assim, ó. Silistrion, Silistrion, RoboShake. Isso aí, mais ou menos assim, tá ligado? E outro também, enfim, que eu consigo imitar. O principal também, que eu gosto muito, esse personagem deu muito trabalho pra imitar, galera. Eu assisti em 2005, eu assistia o A Praça é Nossa. O personagem, ele não faz mais parte da Praça é Nossa. Eu acho que até desfazer desse personagem, ou até morreu. Porque ele ficou um bom tempo. Mauro Maurício, não sei se você já lembra. Mauro Maurício, ele dá aquela gaguejada na voz, tá ligado? Quando ele fala uma palavra, ele já tá solucionando, tá ligado? É mais ou menos assim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o AdM Brokley. E eu estou aqui agora, fazendo vídeo pra vocês. É mais ou menos assim. E... E se inscreva no meu canal, tá ligado? Por favor. Eu pratiquei muito. Eu não sei se eu consegui fazer, mano. Mas eu vou deixar um trecho do vídeo dele. Né, Simauro? Adi, 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 adi. Adi, 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 adi. Pra ver se a minha voz é um pouco parecida com a dele. Se não for muito parecida, não tem problema, tá ligado? Importante que eu tento ter, tá ligado? Mas é mais ou menos isso aí. E aí, o outro também, é o Paulo Rezende. Não sei como é que chama aquele Rezende. É o Rezende, mano. Não sei, eu lembro o nome dele. Mas sei que é Rezende. Ele que fala, corta pra mim. É mais ou menos assim. É. Corta pra mim, Percival. Corta pra mim. Corta pra aquela câmera 1. Câmera 2. Câmera 3. Nossa. Ah, eu não sei se eu mintei bem, mano. Mas é o personagem que eu consigo fazer. Não sai muito bem, tá ligado? Mas eu tento esforçar um pouco, mano. E outra também, eu consigo imitar um tic do Mortal Kombat. É o Twist. Cê sabe aquele carinha que faz assim com joinha? Eu consigo imitar ele. É assim, ó. Gostei! Gostei! É mais ou menos assim. É. Mas os personagens que eu consigo imitar, mano. A maioria são de videogame, tá ligado? Porque eu gostava muito de videogame, tá ligado? E... É muito legal, mano. E... O Lula mesmo. Tem que lembrar do metal Lula. É. O Lula é meio difícil, deixa eu me dar. Companheiros e companheiros. Tudo bem com vocês, companheiros? Neste ano aqui, eu vou trazer... Cô, 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 cô. Nossa, eu não consigo imitar, não. Porque a voz dele é muito grossa, mano. E aí, companheiros e companheiros? Então, galera. Se alguns personagens que eu imitei, eu imitei bem, eu imitei mal, não tem problema, tá ligado? Mas se alguns personagens desses que eu imitei certinho, é só comentar aí embaixo do vídeo. Entendeu? É... Bom, deu um pouco trabalho pra poder imitar esses personagens, tá ligado? Mas eu vou tentar melhorar mais o personagem, tá ligado? Porque tem personagens que eu consegui me imitar e algumas não, mal consegui, entendeu? Que nem no caso. O Lucas Lucco mesmo, ele bota um R no tic dele, tá ligado? E eu só forcei com mais um pouco a voz. O importante é você gostar. Se você gostou desse vídeo meu, tá ligado? Eu vou ficar muito feliz, tá ligado? E o mais importante, tá ligado? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, tá ligado? Se você é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, compartilhe, tá ligado? Se você não é inscrito ainda, se inscreva-se. E o mais importante, galera, faça isso. Se você tá assistindo, não saia do vídeo. Se você tá assistindo, já deixa seu like aí embaixo. Deixa seu... Não é... Não é coisa simples. Não é coisa de dois minutos. Se você quer assistir mais vídeos como este, é só você fazer sua parte, mano. Porque a minha parte eu já tô fazendo. Então vai depender de você, tá ligado? Obrigado, galera. E é isso. Se algum... E se algum personagem aí que você queira que eu tento imitar, eu consigo. É só você falar lá embaixo qual personagem que vocês querem. Pode ser Dragon Ball, pode ser de qualquer jogo de videogame, que eu pratico muito. E logo, em breve, vou tá revelando outros personagens que eu consegui imitar. Pra conseguir imitar as partes do jogo de videogame. Porque tem uns trechinhos que acontece lá, já começa a captar um pouco o sinal pra poder fazer aquele personagem, tá ligado? Mas leva um tempinho, sim, com certeza. Mas em breve eu vou mostrar pra você como é que eu consegui imitar esses personagens, tá ligado? Bom... E é isso, galera. E fui!